Hoje vamos comentar uma questão de direito ambiental do tema responsabilidade civil ambiental. Vamos ao enunciado da questão. João, militante ambientalista, adquire chácara em área rural já degradada com o objetivo de cultivar alimentos orgânicos para consumo próprio. Alguns meses depois, ele é notificado pela autoridade ambiental local de que a área é de preservação permanente. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. João é responsável pela regeneração da área, mesmo não tendo sido responsável por sua degradação, uma vez que se trata de obrigação propter-rem. Alternativa B. João somente teria a obrigação de regenerar a área caso soubesse do dano ambiental cometido pelo antigo proprietário, em homenagem ao princípio da boa-fé. Alternativa C. O único responsável pelo dano é o antigo proprietário, causador do dano, uma vez que João não pode ser responsabilizado por ato ilícito que não cometeu. Alternativa D. Não há responsabilidade do antigo proprietário ou de João, mas da administração pública, em razão da omissão na fiscalização ambiental quando da transmissão da propriedade. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. Música 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 Alternativa B. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa. Logo, João responderá tendo ciência ou não da situação. Alternativa incorreta. Alternativa C Quem responderá não será o antigo proprietário, mas sim João, pois é considerado poluidor todo causador direto ou indireto do dano ambiental, nos termos do artigo 3º, inciso 4º, da Lei nº 6.938, de 1981. A alternativa também está incorreta. Alternativa D Também incorreta, pois é possível discutir a responsabilidade ambiental em razão de omissão. Merece ser descartada, portanto. Alternativa A Alternativa correta. João adquiriu a chácara em área rural já degradada e o passivo ambiental transfere-se ao adquirente, ou seja, a obrigação é propter rem. Acompanhe a coisa. Não esqueçamos que o antigo proprietário é, de igual forma, responsável. Assim, ambos poderão ser responsabilizados. É a que responde nosso teste. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!